Hoje a novidade aqui está sendo que uma mangueira correndo água no recinto dos macacos. Olha a diversão ali. Tem uma brincando aqui na lama, outra brincando com água. Isso é novidade para eles, porque eles não têm essa água corrente aqui. Está tomando sol, carinha. Está tomando sol. Você quer um bronzeador? Está tranquilo assim? Você está fingindo que está desmaiado, passando mal, fazendo tipo? É? Hoje está sendo um dia de folia. Então está tendo lama para que essa criançada aqui tenha um pouco de distração. E olha o tanto que eles estão gostando. Olha a folia que está aqui com essa lama. Tem alguém aqui que está descobrindo o mundo. Está descobrindo o mundo. Acho que nunca brincou na lama assim. Chegou para cá a filhotinha que nunca teve isso. Olha que alegria que é. Deitando na água, brincando. A vovó vai desviando agora. Não sei se essa criancinha está se achando um caranguejo aqui, né?